10 coisas do dia-a-dia que matam seu nível de testosterona Você deve assistir! A testosterona é de extrema importância para os homens, e por isso, você precisa saber quais são as 10 coisas do dia-a-dia que matam seu nível de testosterona. Então vem com a gente porque o número 5 é um dos mais críticos. Número 1. Falta de sono adequado A privação de sono está associada a níveis mais baixos de testosterona. Certifique-se de ter um sono de qualidade. A testosterona desempenha um papel vital no nível de energia do homem, na libido, o desejo sexual, na capacidade de foco e concentração e em outros aspectos de sua saúde geral. Se o seu nível de testosterona cai, você poderá ter problemas nessas áreas. A falta de sono reduz os níveis de testosterona? Sim! Com parte do nosso ritmo circadiano natural, os níveis de testosterona aumentam durante o sono. Estudos demonstraram que a privação do sono pode causar uma diminuição significativa na produção de testosterona. Além disso, o nível de testosterona de um homem começa naturalmente a diminuir por volta dos 40 anos. Assim, um homem de meia-idade ou mais velho que não dorme bem pode experimentar uma queda significativa na produção de testosterona. A relação entre testosterona e privação de sono ocorre em ambos os sentidos. A falta de sono diminui a produção de testosterona e a baixa testosterona pode causar ou piorar a insônia. Os pesquisadores descobriram que à medida que o nível de testosterona cai, a quantidade de cortisol circulando no corpo aumenta. O cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo. Uma de suas funções é aumentar o estado de alerta, o que pode resultar em ciclos de sono mais curtos e em sono mais superficial. A boa notícia sobre a correlação entre sono e os níveis de testosterona é que ao dormir mais, você pode aumentar a produção de testosterona e melhorar sua saúde. Use essas dicas comprovadas para melhorar seu sono e elevar seus níveis de testosterona. Siga um horário regular de sono. Ir para a cama e acordar nos mesmos horários 7 dias por semana pode ajudá-lo a dormir melhor. Mantenha um bom ambiente para dormir. Seu quarto deve estar escuro e silencioso. Limite o consumo de nicotina, cafeína e álcool. Reduzir a ingestão é especialmente importante no final do dia. O álcool, em particular, pode parecer relaxante, mas pode prejudicar a qualidade do sono. Evite passar o tempo no celular por pelo menos uma hora antes de dormir. A luz azul emitida pelos dispositivos pode afetar negativamente seu sono. Faça bastante atividade física. Praticar exercícios regularmente, principalmente, pode te ajudar a dormir melhor. Apenas tente treinar o mais cedo possível, pois fazer exercícios muito perto da hora de dormir pode dificultar o adormecimento. Mantenha um peso saudável. Estar com sobrepeso ou obesidade pode reduzir a quantidade e a qualidade do sono. Número 2. Dieta pobre em nutrientes. Deficiências de nutrientes, especialmente de vitaminas e minerais, podem afetar negativamente a produção de testosterona. A melhor maneira de aumentar os níveis de testosterona é seguir uma dieta nutricionalmente balanceada, priorizando alimentos integrais e limitando o álcool, gorduras saturadas e produtos altamente processados, alcançando um peso moderado e praticando exercícios regularmente. Não existe um único alimento que possa aumentar instantaneamente a testosterona de uma pessoa. No entanto, os exemplos a seguir podem apoiar a produção de testosterona como parte de uma dieta balanceada. A testosterona diminui naturalmente com a idade, mas os níveis também podem ser baixos devido a condições médicas ou medicamentos. Qualquer pessoa que apresente sintomas de baixa testosterona deve falar com o médico. Certos alimentos, incluindo ostras, folhas verdes, peixes gordurosos e azeite de oliva, podem estimular o corpo a produzir mais testosterona. Alimentos que contém zinco, vitamina D e magnésio podem ser essenciais. Uma pessoa pode garantir que receberá os nutrientes certos seguindo uma dieta balanceada. Alguns dos alimentos que mais ajudam a aumentar os níveis de testosterona são Ostras O zinco é essencial para a saúde reprodutiva. E ostras contém mais zinco por porção do que qualquer outro alimento. Homens com deficiência grave de zinco podem desenvolver hipogonadismo, no qual o corpo não produz testosterona suficiente. Eles também podem apresentar impotência ou atraso na maturação sexual. As pessoas também podem encontrar o mineral em outros mariscos, carne vermelha, aves, feijões e nozes. É importante notar que o zinco e o cobre competem pela absorção. Tome cuidado ao escolher suplementos para evitar consumir muito de qualquer um dos minerais. Vegetais com folhas verdes Legumes como espinafre, acelga e couve são ricos em magnésio, o que pode aumentar o nível de testosterona no corpo. Os vegetais de folhas verdes também são ricos em muitos outros nutrientes e podem ajudar a manter uma dieta equilibrada. Outras boas fontes alimentares de magnésio são feijão e lentilha, nozes e sementes e grãos inteiros. Peixe gordo e óleo de peixe Estudos vinculam dietas com baixo teor de gordura a baixa produção de testosterona. Peixes gordurosos e óleos de peixe são fontes de gorduras boas, conhecidas como ácidos graxos ômega 3. Esses compostos trazem inúmeros benefícios à saúde, como apoiar a saúde do coração e das articulações. Comer peixes gordurosos ou tomar óleos de peixe com moderação pode ajudar a aumentar a ingestão total de gordura na dieta de uma pessoa de forma saudável. Exemplos de peixes ricos em ácidos graxos ômega 3 incluem cavalinha, arenque, salmão, sardinha e truta. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia pra te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link pra esse guia tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3 Consumo excessivo de álcool O consumo excessivo de álcool pode diminuir os níveis de testosterona. Moderação é importante. De acordo com uma revisão de 2023, o consumo de álcool pode reduzir a produção de testosterona. Isso pode ocorrer quando um indivíduo bebe álcool com mais intensidade, especialmente se o fizer de forma crônica. No entanto, o consumo ocasional e leve a moderado pode, na verdade, causar um aumento na produção de testosterona. Além disso, as evidências sugerem que a genética pode desempenhar um papel importante nesse processo. Um estudo de 2022 analisou os efeitos do consumo de álcool nos níveis de testosterona de homens coreanos. Alguns desses homens sentem rubor ao beber álcool. E esse fenômeno tem origem genética. O estudo descobriu que os bebedores pesados que tiveram rubor tinham níveis mais baixos de testosterona do que os que não bebiam. Existem três glândulas necessárias para a produção de testosterona nos homens. O hipotálamo, a glândula pitutária anterior e os testículos. O hipotálamo libera um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofina, o GNRH, que atua na glândula pitutária anterior. A glândula pitutária anterior libera então o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. Em resposta ao LH e ao FSH, seus testículos sintetizam testosterona. O álcool pode interromper a produção de testosterona, interferindo nas três glândulas. Os que bebem muito têm maior probabilidade de ter uma função testicular deficiente do que as pessoas que consomem uma quantidade moderada de álcool. O consumo excessivo de álcool, geralmente considerado mais de 15 doses por semana para homens, ou mais de 8 doses por semana para mulheres. Homens que bebem muito têm maior probabilidade de experimentar disfunção erétil, baixos níveis de testosterona e baixa libido. Acredita-se que o uso indevido crônico de álcool danifica células de Leydig nos testículos, responsáveis pela produção de testosterona. Número 4. Excesso de peso. O excesso de peso corporal, especialmente a presença de gordura abdominal, pode contribuir para níveis mais baixos de testosterona. A obesidade moderada diminui predominantemente a testosterona total devido às reduções associadas à resistência à insulina na globulina, de ligação aos hormônios sexuais. A obesidade mais grave está adicionalmente associada a reduções nos níveis de testosterona livre. Mesmo que o tratamento com testosterona possa levar a reduções moderadas na massa gorda, a obesidade por si só, na ausência de deficiência sintomática de androgênios, não é uma indicação estabelecida para a terapia com testosterona. A terapia com testosterona pode levar ao agravamento da apneia do sono não tratada e comprometer a fertilidade. Um estudo de 2007 com 1.667 homens, com 40 anos ou mais, descobriu que cada aumento de um ponto no IMC estava associado a uma diminuição de 2% na testosterona. Além disso, um estudo de 2008 com 1.862 homens, com 30 anos ou mais, descobriu que a circunferência da cintura era um preditor ainda mais forte de baixos níveis de testosterona do que o IMC. Um aumento de 10 centímetros no tamanho da cintura aumentou as chances de um homem ter um nível baixo de testosterona em 75%. Para efeito de comparação, 10 anos de envelhecimento aumentaram as chances em apenas 36%. Em suma, a circunferência da cintura foi o preditor mais forte do desenvolvimento de sintomas de deficiência de testosterona. E se duvidar desses dois estudos americanos, basta considerar a investigação australiana que descobriu que quase um em cada sete homens obesos poderia beneficiar a reposição de testosterona, uma taxa mais de 4 vezes superior à dos homens não obesos. Número 5. Falta de exercício físico. A inatividade física está associada a níveis mais baixos de testosterona. O exercício regular, especialmente o treinamento de resistência, pode ajudar a aumentar os níveis. A pesquisa mostra que os níveis de testosterona aumentam por curtos períodos de tempo após o exercício, variando de 15 minutos a 1 hora, dependendo do homem. Os homens mais jovens obtêm o maior impulso pós-exercício. Os níveis de testosterona também variam ao longo do dia. Os níveis são normalmente mais altos pela manhã e mais baixos à tarde. Para obter mais testosterona, concentre-se no treinamento com pesos e resistência. O cardio ainda é importante para o controle do peso e a saúde do coração, mas exercícios como supino, levantamento terra e agachamento terão um impacto maior nos níveis de testosterona. Além do exercício, pode haver outros fatores que afetam a testosterona. Seu nível de condicionamento físico, peso e condições médicas, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e síndrome metabólica, entram no jogo. Nunca subestime a importância de uma boa noite de sono e de uma alimentação saudável e equilibrada. Número 6. Deficiência de vitamina D A vitamina D desempenha um papel importante na regulação dos níveis de testosterona. A exposição ao sol e a suplementação podem ser necessárias em casos de deficiência. Homens com níveis mais baixos de vitamina D exibiram concentrações notavelmente mais baixas de testosterona em comparação com aqueles com níveis mais elevados de vitamina D. Além disso, foi observada uma correlação positiva entre os níveis de vitamina D e o TT, particularmente entre homens com deficiência ou insuficiência de vitamina D. A insuficiência da vitamina D nos níveis de testosterona tem sido extensivamente investigada em vários estudos. Número 7. Excesso de cafeína O consumo excessivo de cafeína pode aumentar os níveis de cortisol, o que pode, por sua vez, impactar os níveis de testosterona. Muitos suplementos estimulantes de T também usam café ou cafeína como um dos componentes ativos, juntamente com vários outros ingredientes que trabalham juntos para melhorar diferentes processos corporais, que estão direta ou indiretamente ligados à síntese de testosterona. No entanto, os fabricantes também sugerem que a suplementação só dará resultados ótimos quando combinada com um estilo de vida ativo e uma vida saudável. No entanto, você só poderá ter certeza quando vira as evidências científicas por trás disso. Embora alguns estudos mostram uma influência positiva do café na testosterona cérica, alguns resultados foram negativos ou permanecem inconclusivos. Um dos estudos do The International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism foi descobrir a influência da cafeína na testosterona. Envolveu examinar o efeito de doses variadas de cafeína em um grupo de atletas pouco antes do treinamento rotineiro de força. Os pesquisadores concluíram que cafeína tem potencial para elevar os níveis de testosterona. No entanto, também aumentou os níveis de cortisol, o que deve ser levado em consideração, porque níveis elevados desse hormônio dificultam a produção de testosterona. Um estudo realizado para verificar a correlação entre testosterona e cafeína também apoiou o fato de que a cafeína pode ter um impacto positivo na testosterona. O ideal é não exagerar na cafeína. Número 8. Falta de atividade sexual. A abstinência sexual prolongada pode levar a uma diminuição temporária nos níveis de testosterona. No caso da função sexual, a testosterona é um elemento fundamental na sua libido. Ele regula as enzimas fosfodiesterase necessárias para a parte real de excitação da relação sexual. A pesquisa sugere que quando as coisas saem dos níveis normais de testosterona, isso pode afetar seu desempenho sexual. Estudos demonstraram que níveis elevados de testosterona estão associados à ejaculação precoce, enquanto níveis mais baixos de testosterona estão associados à disfunção sexual, tanto à ejaculação retardada como à redução do volume ejaculatório. A pesquisa concluiu que, na verdade, não há relação entre os níveis de testosterona e a atividade sexual. Em outras palavras, homens com altos níveis de testosterona não estão fazendo mais ou menos sexo. Número 9 – Consumo excessivo de açúcar Uma dieta rica em açúcares adicionados pode estar associada à resistência à insulina, que pode afetar negativamente a produção de testosterona. Sim, está certo. Os níveis de testosterona diminuem drasticamente, quase imediatamente após o consumo de açúcar, devido à rápida liberação de insulina no corpo. Homens com testosterona cronicamente baixa podem enfrentar uma série de problemas, incluindo aumento de gordura corporal, perda de massa muscular, mau desempenho sexual, esteoporose, dificuldade de concentração, perda de memória e sono insatisfatório. Nas mulheres, a testosterona continuamente baixa pode levar à letargia, perda de massa e força muscular, perda de libido, baixa motivação e humor. A alta ingestão de açúcar reduz a testosterona mesmo em homens jovens e saudáveis, de acordo com a pesquisa dos Estados Unidos, de 2018. Quanto mais refrigerantes açucarados os caras bebem, mais baixa a testosterona acabava caindo. Outro estudo, de 2013, demonstrou que a ingestão oral de glicose por homens adultos levou a uma queda abrupta nos níveis de testosterona total e livre. Número 10. Sedentarismo. O estilo de vida sedentário, especialmente quando envolve longos períodos de tempo sentado, pode estar associado a níveis mais baixos de testosterona. Com base em dados transversais de 1.210 jovens dinamarqueses saudáveis, foi investigado se o estilo de vida sedentário estava associado à função testicular, qualidade do sêmen e hormônios reprodutivos, independente da atividade física. Os homens foram convidados a participar do estudo entre 2008 e 2012, quando realizaram um exame médico obrigatório para determinar sua aptidão para o serviço militar. Informações sobre comportamento sedentário, o tempo assistindo televisão e computador e atividade física foram obtidas por meio de questionário. Os homens fizeram um exame físico, entregaram uma amostra de sêmen e coletaram uma amostra de sangue. O tempo gasto assistindo televisão, mas não o tempo sentado em frente ao computador, foi associado a contagens mais baixas de espermatozoides. Quais dessas coisas que matam o seu nível de testosterona você faz diariamente na sua rotina? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários! Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia pra te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link pra esse guia tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O link pra esse guia tá na descrição do vídeo. Obrigado.